E se eu não corcoviasse e não me mandasse, minha barba crescia Porque não tomei jeito e novamente entrei numa fria Uma tal de Odete, uma linda jambete que parou na minha Dizendo ser solteira, morava em mangueira, malandro não tinha Aí eu ganhei, é que saímos do samba, eu todo empolgado Era madrugada, sem saber que estava embarcando em canoa furada Cheguei lá no piongo, tomei aquele banho, depois fui me deitar É, mas bateram na porta, ela quase morta, danou a gritar Se manda pretinho, quem está aí é o Valdemar Professor de judô e karatê, é prejuízo você encarar Se manda Luiz, o malandro é de amargar É instrutor de judô lá na pé E na mão pra você não vai cair Se eu não corcoviasse e também não me mandasse, minha barba crescia Embora gente, porque não dão meu jeito E novamente entrei numa fria Sim, uma tal de Odete, uma linda jambete que parou na minha Dizendo ser solteira, morava em mangueira, malandro não tinha Aí eu ganhei, é que saímos do samba, eu todo empolgado Era madrugada, sem saber que estava Embarcando em canoa furada Cheguei lá no piongo, tomei aquele banho, depois fui me deitar É, mas bateram na porta, ela quase morta, danou a gritar Se manda pretinho, quem está aí é o Valdemar Professor de judô e karatê É prejuízo você encarar Se manda pretinho, o malandro é de amargar É instrutor de judô lá na pé E na mão pra você não vai dar Se manda Luiz, o malandro é de amargar É instrutor de judô lá na pé E na mão pra você não vai dar Se manda Luiz, o malandro não tem medo Ele ainda anda trepado E também é de sentar o dedo Se manda Luiz, o malandro é de amargar Se manda Luiz, o malandro é de amargo